Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas com o Advogado de Imigração, hoje o doutor Marque, aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui respondendo perguntas do seu público. Roger, doutor, tenho uma dúvida. Trabalho como policial penal aqui no Brasil. Trabalho diretamente com os presos e suas facções. Recebi sentenças de ameaças de morte, onde registrei na delegacia competente. Será que me enquadro no asilo nos Estados Unidos? Bom, infelizmente, é chato você estar tendo que passar por isso aí. É uma situação que tem que ser analisada realmente o que aconteceu, tá? São só ameaças quando você está passando, às vezes, ali em frente a uma cela, né? Que eu imagino que todos os agentes penitenciários devem passar por isso. É a condição do trabalho, né? Infelizmente, quem está preso ali não é anjinho. Então, são gente, muitas vezes, da pior espécie ali que está ali. E isso acontece, assim, indiscriminadamente com todos. E se for só xingamento, sem muito embasamento, fica difícil comprovar a necessidade de um asilo, tá? Ninguém deveria deixar um trabalho por conta de ameaças. Mas uma coisa que pode ser levada em consideração é, bom, eu saindo desse trabalho, for trabalhar com uma outra coisa e continuar na minha mesma cidade, muitas vezes, esse tipo de ameaça cessaria, né? Ou é uma situação que acontece por eu estar diretamente dentro da prisão ali, né? E outra situação é, o asilo tem que estar dentro dos Estados Unidos. De fora dos Estados Unidos, não tem como pedir o asilo, a não ser em situações muito específicas. Policiais e agentes de segurança pública, de um modo geral, acredito que entram naquele grupo social específico, né, doutor? Correto, exatamente. Só para contextualizar, eu já entrevistei uma pessoa que não era policial, mas ele trabalhava como diretor de segurança pública, alguma coisa assim. Pelo que eu aprendi, em vista do que o senhor fala e também das entrevistas que eu faço, é que, dado esse contexto que o agente de segurança pública, de um modo geral, quando ele aceita essa profissão, ele sabe do risco que a profissão, né, se dá, então, nem todos os casos se qualificam para asilo. Só que nesse caso, doutor, ele conseguiu afunilar a situação, porque o agente que perseguia ele era um agente do Estado. Então, é quando o Estado se utiliza da ferramenta do Estado para perseguir essa pessoa que é uma pessoa de segurança pública. Então, eu acho que é isso que as pessoas que estão assistindo e são da área de segurança têm que entender. Quem é a pessoa que persegue você? É o Estado? É uma facção criminosa? O Estado consegue te proteger ou não tem interesse em te proteger? Se você mudar de Estado, essa perseguição vai parar ou não? Em vista do que o senhor fala, eu vou meio que imaginando... Não, é isso mesmo, Roger. São vários fatores a serem analisados, né, e a perseguição tem que ser por conta da sua situação, por conta de quem você é. Então, não pode ser porque a pessoa simplesmente tem uma rincha ali com você. Tem que ser por conta da sua posição ali, né? Vamos para a próxima pergunta aqui do Leandro Blanco, que é membro do canal. Como vocês podem ver, tem um símbolo aqui de membro. Ele perguntou o seguinte... Olá, Roger, doutor. Tudo bem? Uma dúvida. Vou solicitar asilo gay. Gostaria de saber se com fotos da minha parede pintada de ameaças, boletim de ocorrências e prints de mensagens do WhatsApp, é um forte candidato. Olha, primeiro, o asilo, né, a pessoa só pode dar entrada no asilo se já estiver dentro dos Estados Unidos. E alguma ameaça ou perseguição por conta de orientação sexual é motivo para asilo, né? Tem que demonstrar que o dano, a ameaça física ou psicológica, ela chega ao patamar de perseguição. Então, eles vão analisar os fatos se foi... Está baixando a luz aí ou não, Roger? Desculpa. Não, está tranquilo. Está bom? Ok. Eles vão analisar se foi sério o suficiente para elevar ao patamar de perseguição. Roger, depois deixa eu ver de novo o que ele sofreu. Foi ameaças, né? Parede pintada. Então, o que tem que demonstrar também é... Com que frequência? É uma coisa sistêmica? É um fato isolado? Ou é uma coisa que você sofre isso com uma certa frequência? Tem que ver se é simplesmente, às vezes, alguém da sua vizinhança que não gosta do fato de você ter a orientação sexual que você tem? E se isso seria uma situação que, se você mudasse, às vezes, até para um outro bairro, se esse problema sanaria? Então, é uma análise, realmente, de fatos. Você tem indícios aí de um caso. Aí você teria que saber elaborar com bastante detalhes. Tudo é detalhe. Quem passa por situações desse tipo é capaz de dar todos os detalhes. E é até bacana a gente falar, né, doutor, que não existe asilo gay, né? Não é essa a questão. Que o asilo, como o senhor já explicou, é baseado em cinco critérios, né? Raça, nacionalidade, opinião política, religiosa e grupo social específico. Então, homossexuais, transexuais, pessoas LGBT, de modo geral, entram no grupo social específico. Até porque tem policiais. Eu já vi até uma advogada criminalista que conseguiu, doutor. Então, apenas para educar a galera aqui, né? Porque o asilo para gay. O gay é melhor que o outro? Não. São contextos diferentes. Exatamente, Roger. Bem explicado aí. Bem pontuado por você. Nesse grupo social aí, particular, engloba várias situações, tá? Situações em que o Estado, ele quer proteger, né? Geralmente, é uma característica imutável ali da pessoa que ela não deveria sofrer nenhum tipo de perseguição por ela ser assim, ou ter a opinião dela, enfim. Vamos para essa do Abner aqui, ó. Ele perguntou o seguinte. Roger, doutor, para fazer o pedido do SIJS, Special Imigrantes Juvenal Estéreos, eu tenho que esperar ficar sem status ou posso fazer com quatro ou cinco meses, ainda com visto válido? Esse processo, doutor, salvo engano, independe se a pessoa está com visto em dia, expirado, se ela está com status ou não, acredito eu. Exatamente. Não tem que esperar ficar sem status para dar entrada com o pedido do Special... Eu imagino que seja SIJ, Special Imigrant Juvenal, né? Special Imigrant Juvenal. Se eu tirar, eu também deixei o pedaço. Não, a idade vai chegando, Roger, a idade vai chegando e as letras vão diminuindo, né? Incrível. Mas não seria necessário, tá? Ficar sem status para poder dar entrada no pedido desse. Entendi. Eu vi no texto desse processo, doutor, que pressupõe que o menor de idade, ele sofreu, ou sofre, abusos, abandono... Abandono. Ele tem que estar aqui ou sozinho ou com apenas um pai. Só que aí, doutor, o contexto, quando eles falam muito assim, é porque eu acho que é muito subjetivo quando fala negligenciado, abandonado, abusado. Porque dentro das histórias que eu recebo de pessoas que foram aprovadas, parece que não fica muito evidente o que de fato aconteceu. Porque nem todo mundo é muito específico quando fala desse caso. Sim. Isso aí seria analisado, primeiro, não pela esfera imigratória, seria analisado pelo juiz estadual ali, se realmente aquele jovem ali, ele realmente passa por essa situação de negligência e de abandono. Depois que consegue essa decisão, essa certificação ali do Estado, aí sim é que você move o seu caso na imigração. Então, essa análise aí que você mencionou, que é uma análise de fatos. Então, vai analisar o que realmente aconteceu na vida daquela pessoa. E ali sim, poder ser o potencial candidato ao SIJ aí. Nas minhas pesquisas também, doutor, eu ouvi, assim, pelo que eu vi, quando você consegue esse status, né, que é aprovado, você recebe o green card, você não pode transferir, uma vez cidadão americano, para os seus pais a legalização? Ah, boa pergunta, Roger. Essa eu vou ficar te devendo aí. Eu sou meio rato de internet. Eu fico pesquisando. Sim, como não é um visto que eu trato aqui no dia a dia, como eu trabalho mais com o employment base, e tenho trabalhado mais com esses vistos aí, muitas vezes eu não acompanho alguns tipos de visto que não faz parte do meu dia a dia no escritório. mas depois, eu terei que ver, depois que a pessoa vira cidadão americano, eu acho que ela não poderia, de repente, peticionar para aquele pai abusivo. É, pode até assim. Agora, se ele está na guarda de um dos pais aqui, e esse pai está irregular, eu não vejo por que ele não poderia peticionar para esse pai que cuidou dele, né, ou dela. Vamos para o próximo superchat aqui, é do Eduardo Gomes. Ele mandou o seguinte. Tem um caso, Closet Administration, talvez o senhor possa explicar o que é isso, por um juiz de imigração, com aprovação do plano C. Eu posso pedir ao juiz para acabar com o meu caso de deportação? Ah, entendi. Na hipótese de aprovação do plano C, eu conseguiria impedir a minha deportação, até porque já tem um caso fechado com o juiz de imigração. Perdão. Casos que são administrativamente fechados, não foi encerrado com base no mérito. Isso não quer dizer que ele não possa ser reaberto depois. Então, vai procurar aí, até entender o que levou a esse fechamento, por que você foi colocado no processo de remoção do país, se foi simplesmente estar com status irregular, ou ter entrado pela fronteira, ou se tem algum crime aí. Tudo isso vai ser analisado, porque até mesmo no plano C, pessoas com histórico criminal pode ter dificuldade de se qualificar dentro dessa etapa aí do plano C. Então, se você conseguir se qualificar aí, acho que o caso teria bastante força aí para você conseguir eliminar o caso totalmente. Essa aqui é do Eduardo Gomes, na verdade ele complementou a outra, só para não deixar passar, porque ele pagou aqui 2 dólares, obrigado, viu Eduardo. Ele mencionou aqui que o caso dele foi por estar fora de status desde 2012. E aí, é esse contexto aqui, doutor. Só que aí é complicado, Eduardo, né, e doutor, fazer uma análise mais precisa, porque o plano C nem foi aprovado ainda. Então, assim, falar para você que seria impedida a deportação, porque você ficou fora de status, sendo que o plano ainda não foi aprovado, então, teria que ser uma análise, eu acho que mais consistente, eu acho melhor você entrar em contato com o escritório do doutor Mark, para marcar uma consulta, para explicar melhor o seu caso, porque ele vai ter que avaliar muitas coisas. Beleza? Exato, isso mesmo, Roger. Poderia ser, sim, um fator importante para o juiz de imigração analisar o fato que agora você tem uma autorização para permanecer nos Estados Unidos, né? Seria um pouco similar até ao DACA, né? Para os Dreamers aí, que o DACA não dá a residência permanente, porém, se ele tiver com algum processo de deportação, assim, o fato de ter um DACA poderia ajudar, desde que não tenha sido algum crime cometido, alguma violação que possa, inclusive, impactar o próprio DACA. Mas, se vier um plano C, te dando uma autorização de permanecer nos Estados Unidos, o juiz poderia analisar isso aí como uma forma de cancelar o seu caso e deixar você permanecer. Lembrando, pessoal, que as redes sociais do doutor Mark vão estar aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E caso você queira marcar uma consulta, tirar a sua dúvida, passar o seu caso em particular, a equipe de atendimento vai estar aí à disposição, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo.